Bandidos invadiram um posto de saúde e resgataram um preso agora tarde em Colorado, na região de Maringá. Durante o resgate, cinco pessoas foram baleadas, a maioria pacientes que esperavam atendimento. O preso foi trazido pelo carcereiro a este posto de saúde no centro de Colorado. Segundo a polícia, do lado de fora, dois homens armados já esperavam por ele. Um deles entrou no posto armado, entregou a arma para o preso, atirou contra as pessoas e fugiu. Cinco pessoas que estavam no posto ficaram feridas, entre elas o carcereiro que trouxe o preso e quatro pacientes. Entre os pacientes, estão uma criança de 4 anos de idade e uma senhora de 75 anos. Os pacientes mais graves foram atendidos em Maringá. Somãs de Riozinho, Colorado. A polícia está fazendo buscas na região. O preso resgatado é Carlos Aparecido Sensiverinato, acusado de integrar uma quadrilha que assalta ônibus nas estradas. A criança de 4 anos baleada foi levada para o hospital e passa por uma cirurgia. O policial que escoltava o preso também está sendo operado. As outras vítimas foram feridas nas pernas. 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 Obrigado.